Então vamos aí pessoal, estamos gravando aqui no estúdio Vega, meu amigo César, provavelmente daqui a alguns dias gravações do programa Planeta Games pra vocês pessoal, sendo transmitido por várias emissoras, Transamérica, Central TV da NET, Top TV, mandar aquele abraço pessoal da Top, canal 57 agora com a gente aqui no programa Planeta Games, mostrando pra vocês aí essa cultura geek Brasil afora. Muito bacana pessoal, estar aqui na Vega com vocês hoje, em breve, grandes programas, grandes filmagens aqui nos estúdios da Vega.